Fala família! E aí, tudo bem com vocês? Muita gente me pergunta se vale a pena morar no Japão, gente. Essa é uma pergunta que, assim, muita gente faz. A gente que mora fora, principalmente no Brasil, se pergunta se vale a pena morar no Japão, se ainda vale a pena vir pro Japão pra trabalhar, pra guardar dinheiro, enfim. É o seguinte, isso aí eu falo que também é de cada um e eu vou estar falando a minha opinião, gente. Sempre vai ter alguém, é, Rony, é, não sei, não sei onde você vê que tá bom ainda o Japão, que eu não sei o quê. Não, gente, eu falo a minha opinião e se vale ou não vir pro Japão pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, enfim, fazer seu pézinho de meia. Ou nem isso, gente. Tem muita gente que quer vir pro Japão pra ter uma qualidade de vida melhor. Você não sabe o que o cara passou no Brasil, se passou por um assalto, sequestro, enfim, algum trauma que teve no Brasil, gente. Então, cada caso é um caso. Cada um vem pro Japão com um objetivo, uma finalidade. Uns querem vir pro Japão pra morar no Japão, outros querem vir aqui fazer um pé de meia, depois pra voltar pro Brasil. Cada um tem um objetivo, tá? Então nós vamos estar falando do nosso. Gente, do nosso ponto de vista, vale a pena vir pro Japão. Mesmo com toda essa crise que o mundo passou e que, graças a Deus, está melhorando, no meu ponto de vista, ainda vale vir para o exterior, né? E no caso, eu tô falando do Japão, gente. Por quê? Eu fiz um comparativo, né? E eu escrevi no papel aqui um comparativo pra vocês. Mas antes de eu falar esse comparativo, gente, por favor, se inscreva no canal, tá? Se você ainda não for inscrito. Inclusive, vou dar uns 5 segundos pra vocês, pra vocês se inscreverem no canal, tá? Amor, o rato vai passar? Passa agora! Bom, gente, já deu tempo de vocês se inscreverem, tá, gente? E, por favor, vai deixando um like também, porque isso aí já é o combo, né? É um se inscrever, né? O sininho e já deixa o like pra nós, tá bom? Então eu vou falar essa comparação que eu escrevi aqui, pra vocês terem uma ideia, gente. Ah, mas eu vou pro Japão fazer o quê? Quanto que eu vou ganhar? Vou fazer o quê, gente? Não, então eu fiz uma comparação bem rápida. Pra mostrar pra vocês que ainda vale a pena vir morar no Japão, tá? Gente, pra alguém que mora no Brasil, eu procurei um salário, tá, de 1.200 reais. Quem que ganha 1.200 reais no Brasil? Tem muita gente que ganha 1.200 reais no Brasil. Passa fome com esse salário aí, gente. Pois é, pra você ver. Tem gente que sobrevive com 1.200 reais no Brasil. Como eu não sei, é só Deus. Mas tem gente que sobrevive, tá? Então eu coloquei um salário de 1.200 reais, que é um pouquinho mais do que o salário mínimo, certo? E peguei um salário aqui no Japão de 150 mil ienes. Então eu peguei um salário e 150 mil não é um salário, é a média que todo mundo ganha, gente. É a média, tá? Então e o 1.200, ele tá sendo limpo, tá? E esse 150 mil, você não ganha ele bruto, né? Eu tô calculando já o líquido, 150 mil líquido, certo? Então a gente vai fazer essa comparação. Um salário do Brasil com um salário do Japão. E eu separei aqui 4 itens de comparação. Carro, iPhone, Big Mac e o litro da gasolina. O litro do combustível. Pra gente ter um comparativo rápido, tá? Um carro aqui no Japão, você compra com um mês de serviço. Você trabalha um mês, ganha 150 mil. Tem um leque de carros bons por 150 mil. Não é carro zero, tá? É carro usado. Então, com um mês de serviço, você compra um carro aqui no Japão. Eu peguei no Brasil, mais ou menos, um Gol 2010. Na faixa de 14.400 reais, 14.500, né? Então, gente, com um mês de serviço, eu compro um carro. No Brasil, você teria que guardar esses 1.200 reais durante um ano pra você comprar esse mesmo carro. É um comparativo rápido, tá, gente? Então, aqui no Japão, um mês de serviço, você compra um carro. No Brasil, se você juntar esse dinheiro, esses 1.200 reais durante um ano, você compra um carro. Certo? Um iPhone 11, gente. Um iPhone 11 novo, hoje, eu vi no site da Apple aqui do Japão. Redondando, dá 100 mil ienes. Não é um 11 Pro, é um iPhone 11, tá? E eu peguei um iPhone usado pelo mercado livre no Brasil. Então, um iPhone 11, ainda coloquei um preço abaixo, tá? Usado, 3.600 reais. Então, aqui no Japão, eu vou calcular um mês de serviço pra você comprar um iPhone, tá? Só pra ficar mais fácil. Um mês de serviço pra você comprar um iPhone 11. E no Brasil, você teria que trabalhar 3 meses pra comprar o mesmo iPhone. Mesmo entre aspas. Porque aqui no Japão, seria um iPhone novo. E no Brasil, eu arredondei o preço pra baixo. E um iPhone usado, um iPhone 11 usado, tá? Você teria que trabalhar 3 meses pra comprar o mesmo iPhone. Big Mac, né? A gente fala seto, mas é aquele combo de batata frita, refrigerante ou suco médio e o Big Mac. Aqui no Japão, custa 600 ienes, tá? Esse combo do Big Mac. Então, aqui no Japão, você demoraria 30 minutos, meia hora pra comprar esse combo de Big Mac. 30 minutos. No Brasil, eu coloquei e arredondei um pouquinho pra cima. Acho que o seto do Big Mac, o combo, tá 36, mais ou menos, né? Não chega o Big Taste. O Big Taste é mais caro, um Big Mac. Mas eu arredondei pra 40, pra ficar mais fácil da gente fazer as contas. Então, gente, quem ganha 1.200 reais por mês, a média, mais ou menos, vai dar 40 reais por dia. Então, a pessoa teria que trabalhar um dia no Brasil pra comprar um Big Mac. 40 reais. E no Japão, você iria demorar 30 minutos pra comprar o mesmo Big Mac. E o último item da comparação é o litro do combustível. Aqui no Japão, custa 110 ienes a média do litro da gasolina comum, tá? Então, você trabalharia 7 minutos pra você comprar um litro de gasolina. E no Brasil, eu arredondei um litro de gasolina pra 4 reais. Tem lugares que tá mais do que 4, tá? Então, você teria que trabalhar 45 minutos pra colocar um litro de gasolina. E aqui no Japão, 7 minutos. Gente, foi uma comparação rápida, mas o foco do vídeo é se vale a pena morar no Japão ainda. Gente, pela essa comparação, aqui você tem um padrão de vida melhor. O Japão tem muitos defeitos, tem preconceito, discriminação, tem tsunami, furacão, terremoto. Meu, tem... mas você tem uma vida, uma condição de vida melhor aqui, né? E eu não contei uma coisa, gente. Que aqui, pra quem tem família, até os 16 anos de idade, a criança não paga médico, não paga remédio. Ah, Rony, mas isso aí não é nada. Não é nada, gente. No Brasil, farmácia é caro. No Brasil, se tiver que fazer um exame, você vai ter que marcar esse exame, né? E não faz na hora. Demora, às vezes, pra fazer uma ultrassom, demora dois, três, quatro meses, seis meses pra marcar um ultrassom. Aqui você faz no dia. Faz daqui uma semana. E além de a criança não pagar o remédio, não pagar o hospital, gente, ela recebe uma ajuda do governo, que é a ajuda do leite, que nem nós falamos aqui, né? Então, de zero a três anos, eles ganham 15 mil ienes por mês. E de três até os dezesseis, ganham 10 mil ienes. Ou seja, que eles não pagam e ainda ganham, gente. Então, vale a pena. Eu falo pra você que se você tem oportunidade de vir para o Japão, vale a pena você vir. Não sei como que é seu padrão de vida no Brasil, mas assim, no geral, gente, eu não tô contando com essa crise. Se bem que o Japão tá saindo dessa crise, graças a Deus, né? E o Japão tem uma capacidade de sair de crise fora do normal, gente. Sem contar que o Japão é o único país do mundo que recebeu duas bombas atômicas, né? Duas bombas atômicas. É o único país do mundo que recebeu duas bombas atômicas e hoje é o país que é, né? Teve aquele tsunami de 2011 que estourou lá na usina de Fukushima, que estourou o reator. Enfim, tá se reerguendo de novo. Teve terremoto de Kobe em 95 que devastou tudo. O Japão passou por muitas catástrofes, né? Furacões. Mas o Japão tem essa capacidade de sair dessas crises. Essa é uma vantagem muito grande do Japão. Então eu falo pra vocês, gente, vem. Se você tem oportunidade de vir, venha. Mas não é que nem antes, realmente. Não junta dinheiro que nem antes. Você vai juntar menos dinheiro. Mas você vai viver. Você vai viver aqui. O Brasil é um país ótimo, gente. Ótimo. Um país maravilhoso. Mas pra quem tem dinheiro. Pra quem tem dinheiro é um país muito bom. Tem um mínimo. No mínimo que você tem que ter é uma casa própria no Brasil. Porque você morar de aluguel no Brasil é complicado, gente. É complicado. E quanto mais tempo você demora pra comprar sua casa no Brasil, mais tempo vai demorar. Porque as coisas cada vez vão ficando mais caras. E isso é se você tiver ainda vontade de retornar pro Brasil. Mas pra vocês que querem vir pra morar no Japão, vocês vão ter uma qualidade de vida melhor. Certo, gente? Então eu espero que eu tenha esclarecido vocês. Se vocês tivessem alguma dúvida. Quem não conhece o Japão. Enfim. Mas eu esclareci pra vocês. E mostrei a minha visão pra vocês do Japão. E que vale a pena vocês virem morar pro Japão. Sim. Certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueça de assistir todos os nossos vídeos. Até o próximo vídeo. Bye, bye, matané. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho